Redmi Note 7 branco na versão de 128 GB. Será que esse aparelho realmente existe? Tem a disponibilidade? E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Algumas pessoas têm vindo até mim me perguntar, me questionar sobre a disponibilidade do Redmi Note 7 branco na versão de 128 GB. E vocês provavelmente viram que quando essa versão foi disponibilizada no mercado global, até mesmo aqui no Brasil, só tinha na versão de 64 GB. E pelo fato de muita gente estar procurando um modelo, algumas lojas aqui do Brasil especificamente começaram a vender, fazer uns anúncios, que eu não sei se é anúncio falso ou verdadeiro. Então algumas pessoas têm vindo até mim me mostrar, encontrei o Redmi Note 7 branco de 128 GB nessa loja aqui, no Mercado Livre. Você me recomenda eu comprar? Aí eu respondo para a pessoa, olha, eu duvido muito que seja realmente um Redmi Note 7 branco na versão de 128 GB. O que acontece é o seguinte pessoal, eu tenho pesquisado, procurado muito, antes mesmo de fazer esse vídeo eu procurei bastante na loja Bangu, na loja Gearbest, na loja Aliexpress, e não encontrei o Redmi Note 7 tradicional branco na versão de 128 GB. Então eu acho muito estranho essas lojas conhecidas mundialmente não vender o aparelho, e de repente algumas lojas aqui no Brasil comercializar esses aparelhos. Então em muitos casos essas lojas fazem anúncios falsos do produto, anuncia lá o Redmi Note 7 branco na versão de 128 GB, você vai lá, compra, beleza, espera o produto chegar. Aí quando você recebe o produto, você vai abrir uma reclamação, vai falar para o vendedor, ó, eu pedi na cor branca, vem de outra cor de 128 GB. É como se fosse um vai que cola, né? Eles anunciam produto falso, né? Você vai comprar, se você quiser devolver, eles recebem no amor, devolvam o seu dinheiro, mas na maioria dos casos você não vai querer ter o trabalho de devolver o aparelho e querer comprar outro, né? Porque eles vão dizer, ah, não tinha mais o branco, né? A gente mandou errado, aquela coisa, aquela tapeação toda. Então tenha muito cuidado com esses anúncios aí que vocês encontram facilmente, com o produto vendendo até mais barato, né? Até mais barato, poxa, 128 GB tá nesse preço aqui, ah, vou pegar logo antes que acabe. Então você fica com aquela coisa na mente, não, então tenha muito cuidado na hora de fazer sua compra, pessoal. Tenha muito cuidado na hora de fazer sua escolha. Eu tenho um aberto, né, o meu Instagram, né, para responder algumas pessoas, né? Eu sempre falo, olha, antes de fazer uma compra, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá rapidamente no meu direct no Instagram, né, fazer uma pergunta rápida, né, objetiva, porque como é muita gente para responder, não tem um tempo de ficar trocando mensagens ali com muitas pessoas. Então é só aquela questão de responder rapidamente para dar tempo de responder outras pessoas e dar tempo também de fazer minhas coisas, né, porque eu tenho uma vida fora do Instagram, né? Então tem essa questão, pessoal. Então por causa disso, né, por causa de ter aberto esse espaço aí para a galera, algumas pessoas têm vindo a me mostrar, né, me questionar. Muita gente está querendo um Redmi Note 7 branco na versão de 128 GB. Eu não sei se alguém já realmente comprou, né, porque tem algumas avaliações lá que eu não confio muito também, né, nessas avaliações, às vezes são avaliações automáticas. Aí olha só esse anúncio aqui, celular Xiaomi Redmi Note 7 128 GB na cor branco, né? Aí você vai descendo aqui, né, abaixo e esperam ter algumas perguntas. Então como é que um celular tão procurado, num anúncio desse aqui não tem uma pergunta feita? Olha só, ninguém fez pergunta ainda sobre esse aparelho. É de ficar reaceoso realmente, então é por isso que eu não recomendo. Aí acima tem algumas avaliações, mas não são avaliações de quem comprou esse aparelho, né? São avaliações gerais de quem comprou o Redmi Note 7 tradicional. Porque se outros sites comercializassem o mesmo modelo, né, na mesma versão, beleza, né, tá de boa. Mas só esses sites assim, um ou outro, que não são tão confiáveis assim, vêm desse modelo, eu realmente fico muito receoso. E aí passar a informação pra pessoa, né, você compra se quiser, mas eu não confio. Então eu tô sempre recomendando os meus links, né, através da Amazon Brasil, que a maioria das pessoas com quem já comprou através dos meus links não tiveram problema, né? Então é isso, esse vídeo serviu apenas a nível de informação pra vocês, né? Tô deixando os links na descrição do vídeo, como sempre, caso vocês queiram. Se quiser, me sigam lá no Instagram, né, pra tirar algumas dúvidas, eventualmente. Não fique toda hora mandando perguntas, porque tem algumas pessoas que... Poxa, mano, é complicado, viu? Mas é isso mesmo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse é o Redmi Note 7 na cor branco, bonitão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.